Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vou contar uma revelação impactante. Se percebe que a religião não salva ninguém depois da morte. Sim, religião não salva. Quer entender? Então eu vou te explicar direitinho essa história e do porquê que as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo chegam a essa conclusão. Mas antes eu peço que você curta o vídeo para ajudar na divulgação da experiência de quase morte e se o teu interesse for por temas como experiência de quase morte ou EQM, expansão da consciência e temas transcendentes. Então considere se inscrever nesse canal, porque aqui há muito conteúdo semanalmente sobre esses temas. Agora vamos entender o seguinte, a experiência de quase morte, a EQM, ela é um fenômeno que transcende entre a vida e a morte. ela mostra o que existe do lado de lá. Então essa história de que ninguém nunca voltou para contar é bobeira, é balela. Milhões de pessoas ao redor do mundo já viram que existe além da dimensão humana ou além da dimensão intrafísica, trouxeram informação e elas sim podem dizer muito do que existe do chamado lado de lá. São ocorrências que acontecem no mundo todo, com praticamente todos os tipos de pessoa. Agora, onde é que entra a religião nesse processo? A religião entra por uma questão muito simples, que a religião ela tenta trazer qual é a verdade do universo. Então toda religião tem esse papel de ser o guardião, o bastião da verdade, que diz o que é o certo e o que é errado, o que é o sagrado do que é o profano. E a EQM, no entanto, é uma experiência prática, que traz a experiência vivida, real, de contato e de interação com outras dimensões e com consciências que atuam além da vida humana. Então aí nós temos dois contextos que a princípio deveriam ser complementares. Teorias que falam qual é a verdade do universo e experiências práticas que mostram que existe do lado de lá. Então a experiência de quase morte ela tem um potencial transformador por quê? Porque ela coloca um pouco de luz, um pouco de lucidez em toda essa teoria criada ao longo dos séculos e milênios que dizem e que afirmam o que está certo e o que está errado. E as pessoas que passam por esse tipo de experiência também acabam sendo transformadas. É comum, por exemplo, pessoas que se diziam ser ateus ou materialistas depois da EQM se tornarem religiosas ou terem uma vida então mais, vamos dizer assim, espiritualizada. Isso é muito comum. Da mesma forma que existem religiosos que depois de passarem pela EQM também tem a sua religiosidade muitas vezes aumentada e de forma significativa. Então veja, qual o problema então da EQM com tudo isso? A questão é que a EQM evidencia pontos que as religiões negligenciam ou mesmo omitem. em alguns casos até completamente ignoram e são até contrárias. Então aí entra o embate entre a crença e a experiência, entre a teoria e entre a prática. Então uma pessoa, por exemplo, que tem a sua religião muito consolidada, muito assentada na vida dela, de repente passa por uma experiência de quase morte e vê que as coisas na verdade não são como disseram para ela. Então aquela teoria, aqueles dogmas, aquela filosofia que antes era tão clara e era tão, sabe, tão perfeitas, as arestas todas aparadas, de repente ela tem uma experiência que mostra que muito daquilo ali não condiz com a realidade. Essa grande questão entre o que é correto ou qual é a verdade do universo, muitas vezes cria problema. Então veja, a EQM pode criar problema por vislumbrar a verdade. Todo mundo ou todas as pessoas religiosas, pelo menos, elas estão em busca atrás da verdade. Elas querem entender o universo como ele realmente é. E isso é um sentimento legítimo, positivo. A ciência também faz isso de um outro modo. A filosofia, a política, todas as linhas do conhecimento, no fundo, procuram a verdade do que existe. Agora, quando a teoria pode ser refutada, isso mexe muito com o emocional da pessoa. Então existe o caso das pessoas que são muito religiosas, que passam por experiência de quase morte e a experiência transforma ela, não aumentando a religiosidade, mas trazendo dúvidas. Muitas vezes dúvidas que nunca saem da cabeça dela, porque aquilo, muitas vezes que o pastor, o padre, o rabino, ou seja qual for a figura, então, religiosa, líder do grupo que ela pertence, ela vê que aquilo ali que é dito não condiz com a experiência que ela teve. Então a religiosidade dela acaba sendo estremecida, acaba sendo então mexida de forma muito drástica. E a pessoa não sabe o que ela faz. se ela desiste da religião, se ela muda, quais atitudes ela vai tomar a partir de então. Então essas questões, elas são de fundamental importância. Não é assim passar por uma EQM, ter experiências fora do corpo e aceitar qualquer coisa, não é isso. Bem como o meu intuito aqui também não é falar mal de religião. A ideia não é combater ou dizer que estão erradas ou que, sabe, tá tudo... Quem é religioso é uma pessoa que é isso ou que é aquilo, não. O princípio aqui não é simplesmente de ataque, mas é de reflexão. Então analise esse vídeo de uma forma assim o mais neutra possível para que você tome suas melhores decisões. Eu já vou colocar um ponto aqui do porquê que a religião não salva. Veja bem, as pessoas que saem do corpo conscientemente e até muitas linhas que trabalham com, por exemplo, psicografia, ou que tem informações muitas vezes vindas de consciências mais evoluídas e mais maduras, o que é que se constatou? Que de cada dez pessoas que morrem, oito em geral ficam bem mal após a morte, ficam bem perturbadas. Ou se você preferir estatística, oitenta por cento das pessoas que falecem, que descartam o corpo físico, ficam mal, ficam desequilibradas após a morte. Então, mas o que isso tem a ver com a religião? Veja bem, estatísticas atuais calculam que aproximadamente oitenta e cinco por cento das pessoas têm uma religião muito bem definida. Então, não seria um contrassenso, não seria o contrário dizer, olha, as pessoas religiosas após a morte ficam bem ou vão para lugares bons e esses vinte, quinze por cento que não têm religião, esses vão se dar mal, esses vão ficar alterados, vão ficar perturbados após a morte. Não seria o mais lógico? Seria. Mas não é assim que a coisa acontece. É justamente o processo inverso. Oitenta por cento, em média, ficam ali nesse estado negativo. Então, onde é que eu quero chegar? Que a religião, então, está tudo errado? Não. O que eu quero vislumbrar é o seguinte, é perguntar, mas e esses vinte por cento? E esse pessoal que fica bem? Quem eles são? Porque olha só a sutileza que envolve esse tipo de lógica. Se esses vinte por cento fossem, por exemplo, da religião hinduísta, que é mais ou menos por aí quinze, não chega a vinte por cento, mas fica próximo. Se os hinduístas, após a morte, ficassem bem ou fossem bem encaminhados, a gente poderia deduzir ou classificar de uma forma concreta assim, ah, então o caminho, a verdade é o hinduísmo. Ou quem são esses vinte por cento? Será que que público maior que estão bem após a morte? Sabe qual é a resposta? São todos os públicos. Nesses vinte por cento se encontram ateus, materialistas, filósofos, cientistas, religiosos de praticamente todos os credos. Então fica a questão, mas espera aí. Se a grande maioria das pessoas é religiosa e a grande maioria fica mal após a morte, então não é a religião que vai dizer ou que vai ditar qual é o seu roteiro, qual é o seu destino pós-morte. Se percebe que o que vai dizer na verdade são as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu nível de caráter, o tanto que você é assistencial em relação aos outros. Esse é o ponto fundamental que vai nortear a tua existência após morte. Então não é a crença. Nós não percebemos um número de pessoas que são mais para um lado ou mais para o outro. Entende? Então veja, não é o que você acredita que vai fazer o diferencial. Ou mesmo a chamada fé que acreditar naquilo que você não conhece, no mistério. É a postura, é a maturidade íntima, independentemente de onde você esteja. Porque se não fosse assim, essa percepção da realidade seria bem diferente. Se só acreditar bastasse, esses 80% estavam bem, estavam ótimos. Mas não é assim que se processa. Inclusive se admite que em vida após vida, a pessoa quando tem o traço da religiosidade, ela abraça o que estiver perto dela. Então ela pode nascer num seio católico e ser uma católica fervorosa. Na próxima vida nasce num seio budista e ela se torna um budista também fervoroso. Então é o traço de maturidade do ego da pessoa que se manifesta. Não é a religião em si que ela simplesmente se acha um dever ou na condição de ser salva. Se ela tem esse traço muito forte nela, a sociedade ou o meio onde ela vive vai influenciar de modo decisivo. Então para deixar mais claro esses problemas que a experiência ou que a verdade que a EQM traz, eu vou colocar aqui uma listagem de itens que são facilmente comprováveis nas experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, que são contraditórios ou problemáticos em relação à religião. O primeiro e mais óbvio ponto é justamente a experiência fora do corpo. Então todo mundo que passa por EQM se vê desgrudado, deslocado dessa máquina física aqui. Então ela se vê no teto, ela se vê de longe, enfim. A experiência fora do corpo todos colocam como sendo algo totalmente real e plausível. E aí quando a pessoa volta da EQM ou volta de uma experiência tão marcante, ela vai conversar lá com seu líder religioso e eles dizem, olha, isso não existe. Sair do corpo não está no nosso livro sagrado. Ou não está nisso, ninguém fala naquilo. E a pessoa até é desencorajada. Em alguns casos ela é, sabe, é fortemente combatida para parar de falar isso, para não abordar esses assuntos. Então qual linha do conhecimento que fala de experiência fora do corpo? São poucas. O próprio espiritismo kardecista, por exemplo, fala, mas eles também não dão muita importância. Então sabe que tem, mas fica sempre relegado, fica sempre menosprezado. Então olha só, é um primeiro ponto que a pessoa diz, olha, me falaram, a minha religião fala que não existe experiência fora do corpo, mas eu estava fora do corpo e eu voltei para o meu corpo. Um outro ponto, vidas passadas. Há uma série de experiências de quase morte onde a pessoa retorna, sabe, a vivências pretéritas, as sociedades que já não existem mais. E ela vê a família que ela teve, as tradições que ela executava. Ela acessa um passado às vezes muito cheio de informações. E aí também quando ela volta para a religião, dependendo da religião, eles falam, olha, não existe vida passada. Essa vida é única. Se você não fizer o certo, você vai para o inferno eterno ou vai para o paraíso eterno. Existem, claro, linhas como o próprio budismo que admite vida após amor, que admite as múltiplas vidas. Mas boa parte das religiões não é muito adepta do processo de vidas sucessivas ou de renascimentos ou de reencarnação. Isso também pode trazer muito problema porque a pessoa viu que aquilo existe, mas a crença dela muitas vezes nega ou desaprova. Existe também a figura do ser de luz, que nós chamamos de amparador. Então a pessoa encontra o ser de luz, só que quando ela volta ela vê que a expressão ou o modo como é colocado em geral é distorcido. Quase todas as linhas do conhecimento religiosos colocam que existem seres angelicais, existem santos, mas a pessoa vê que a figura ou o simbolismo é bem diferente da realidade. Apesar da luz, apesar da energia, apesar de tudo, é nítida que há uma distorção da realidade. Então pode ver, quem encontrou um ser de luz ou um ser mais evoluído fora do corpo, em algumas expressões ou algumas situações, ela pode ser até meio antagônica com o que a religião diz. As próprias comunidades extrafísicas ou os locais, as colônias, em outras dimensões que são acessadas durante a experiência de quase-morte, na própria religião a pessoa diz, ah, mas eu saí do corpo e eu vi que existe o céu, então a minha religião está certa porque ela fala que tem um céu. Mas da mesma forma, é uma visão distorcida, que não condiz com a realidade. Então, por exemplo, muitas linhas falam que esse céu é o prêmio por uma vida que você teve que ser fiel, que você teve que seguir os preceitos da religião. Então, inclusive, que esse céu vai ser eterno, você nunca mais vai sair de lá, que também não condiz com a realidade que se percebe, até porque existem múltiplas vidas. Então, assim, inclusive, dependendo da linha, fala que tem mil virgens te esperando, o próprio céu é colocado como sendo apenas arpas ou músicas ou um contexto que também não encaixa muito. Porque se você vê a descrição das pessoas que tiveram experiência de quase-morte, caso você não tenha tido, a própria sensação do lugar, a tecnologia muitas vezes que tem ali, sabe, vários processos de fenômenos, tanto de vidência quanto de criações de formas mentais, enfim, é muito mais rico o que acontece na EQM do que o relato que tem no céu. No céu, a pessoa simplesmente fica ali, né, num estado, vamos dizer assim, de paz ou de glória, mas assim, não existe todos os elementos que são colocados nas experiências de quase-morte, nas experiências fora do corpo. Esse processo mesmo de tecnologia se vê muito, sabe, de comunicação, os próprios ambientes, as casas, construções, sabe, nada disso é colocado, em geral, no céu religioso. É mais uma natureza e ponto final. Então, também há diferenças gritantes desse chamado paraíso. E é quando a pessoa vê essa realidade de volta e fala, peraí, eu fui no paraíso, vamos dizer assim, mas não é bem assim que estão falando, não. Só que a pessoa muitas vezes não fala, se cala e fica com aquele conflito dentro dela entre, mais uma vez, o que é dito, a teoria, e a prática que ela teve, que ela vivenciou ali, sabe, vendo pessoalmente. Nas EQMs também, que são um pouco mais raras, mas acontecem, existem as chamadas experiências na dimensão mental. Ou numa dimensão tão avançada que não existe mais o tempo, nem o espaço, nem forma definida. É o mundo das ideias. Então, é como se fosse um repositório de toda a informação possível que existe. É uma biblioteca dimensional, vamos dizer assim. É até difícil de escrever. E isso é algo muito avançado. As religiões também não sabem, ignoram e dizem que não existe. Então, mais uma vez, uma realidade super, vamos dizer assim, elevada, e que não condiz com o preceito de boa parte delas. Agora, o budismo, por exemplo, coloca fenômenos como a cosmoconsciência, alguns fenômenos de expansão, onde a pessoa se percebe nessas dimensões, unida a tudo e a todos, sem forma definida. Então, assim, dependendo da linha, até tem alguma coisa assim que, sabe, esboça, que vai pela tangente, que parece que tem aquilo, mas não é necessariamente o que a prática mostra. Da mesma forma, muitos percebem que existe o chamado corpo de energias, que nós temos chakras, ou que nós temos até um cordão de prato, um cordão que nos une ao nosso corpo físico, ao sair do corpo. E a pessoa percebe que esse negócio de jogar energia, puxar energia, é algo muito sério, muito real. E é quando você diz para um líder religioso, olha, eu sinto a minha energia, eu sinto a energia dos ambientes, eu sinto a energia das pessoas, e eles dizem, olha, isso também não existe. Na nossa linha não trabalhamos com isso. Então, claro, que há linhas religiosas que aceitam, também muitas vezes com certa distorção, mas em geral a religião não admite que nós temos um poder, um poder de energia, um poder de ação, que pensamento é ação e que processos até como desmaterialização, materialização existem. Ou energias de ectoplasmia, que também são energias densas e podem ser constatadas. Enfim, todos esses assuntos se falam, ah, nada existe. Não existe e esquece isso. Então a pessoa até fora do corpo se vê envolta por energia, se vê quase controlando sua energia, sente sua energia vibrante, então ela percebe que há uma energia muito intensa dentro dela. E isso, infelizmente, boa parte das linhas não aceita. Existem também experiências de quase-morte em outros planetas, quando a pessoa vai, às vezes, para um astro diferente, longe da Terra, e vê planetas com vida inteligente. Muitas vezes não tem nem muito forma humanoide, mas ela vê que a vida está espalhada pelo universo. Existem muitas experiências assim. E aí, quando ela volta, a religião diz, olha, não existe vida além da Terra. Nós somos a única vida do universo. Todos esses trilhões de galáxias são estéreis, são luzes, mas não significam nada. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí a pessoa tem que engolir. Mas muitas vezes ela vê formatos diferentes, às vezes inteligências mais expressivas que a humana, que não são terráqueas. vê tecnologias, sabe? E todo o processo civilizatório, social, bem diferente do nosso planeta. Sabe? Ela acessa isso. E aí isso também entra em choque quando a religião diz que isso não existe. É claro que se futuro... Hoje, se você perguntar, a maioria diz que não tem. Mas se aparecer um ET, ou se aparecer vida extraterrestre, claro que vamos usar aquela frase deslocada que vamos dizer, Ah, é a casa do meu pai, existem muitas moradas. Claro que é um artifício que pode ser usado se for comprovado realmente a vida em outros planetas. Mas hoje, se você perguntar, não tem. Nós somos únicos, nós somos a criação divina. Para alguns, a gente nem é animal, a gente não é nem primata, nem mamífero. Não, nós somos aí um ser à parte dentro da ecologia do planeta. Então, são questões para serem repensadas também. Outro ponto que fora do corpo e nas EQMs nós constatamos, que existem assediadores extrafísicos, ou seja, pessoas que morreram e estão bem desequilibradas. Elas são, têm ideias obcecantes, eles querem atrapalhar quem está aqui na vida humana, querem a desforra, querem revidar naqueles que eles não gostam. Então, assim como tem o ser de luz, existe o lado oposto, aquela consciência que quer o teu mal. O que ela puder fazer, sabe, para te atrapalhar, se ela conseguir, ela vai fazer. E muitas linhas também não admitem isso. Algumas, como o espiritismo, tratam até com certo realismo o que acontece nessas outras dimensões. Agora, outros tratam como se fosse o demônio, o diabo, distorcem tudo ou falam que não existe. Algumas linhas orientais, por exemplo, simplesmente menosprezam. Não existe ser de luz, não existe o amparador, não existe assediador, não existe esses enfermos astrais. Nada disso existe. Então, eles ignoram totalmente. Para nós é uma questão muito séria. Você sai do corpo e percebe que não é brincadeira. Esses assédios, essas interferências são muito sérias. Elas acontecem para valer. Tem pessoas que passam a vida inteira sendo influenciadas negativamente e nem se dão conta disso. Essa influência espiritual, consciencial, o nome que você quiser dar, essas consciências doentias, elas influem e perturbam. E, às vezes, a religião diz que isso não existe. A pessoa fala, peraí, mas eu vi isso. Bem, como também se constatam seres super evoluídos, assim como tem o assediador, também eu tenho seres super evoluídos. Tem vários nomes que foram dados aí ao longo da vida humana, como avatar, potestades celestes, enfim, vários nomes, até mitológicos, para dizer desses seres super evoluídos, que nós chamamos de serenones. Tem até vídeo no canal falando sobre isso, sobre esses seres altamente evoluídos. E, quando você vai para a religião, eles simplesmente dizem, olha, não existe mais ser evoluído. Existe o nosso Deus, existe a nossa figura religiosa máxima, que é o exemplo, ou de perfeição, ou o exemplo a ser seguido. Então, aquele líder religioso, aquela figura religiosa, ele ocupa ponto central. E só ele tem o destaque, ou por ser o filho de alguém, ou filho de Deus, ou por ser o escolhido. Pega as religiões aí, veja como é que elas lidam com os seres evoluídos. O próprio budismo. Então, o ser que é o Buda, ele alcançou a iluminação, então, mas ele é a figura máxima. Existem até outros que também chegaram, mas, quer dizer, tem sempre a figura que é o líder máximo, que não pode ser superado, que não pode ser simplesmente ultrapassado. Então, quando você sai do corpo e vê que existem seres super evoluídos, muito mais evoluídos do que aquelas religiões falam ou pregam, isso cria um problemão. Então, as pessoas dizem, não, mas espera aí, aquele ser super evoluído, eu não vi que era aquela figura religiosa que a minha linha fala, que é o Todo-Poderoso. Eu vi que não era ele, mas eu acho que vou ter que chamar ele daquele jeito. Então, tem pessoas, por exemplo, que saem do corpo, ou mesmo na EQM, vem um ser de luz e fala, era Jesus. Mas você fala, mas espera aí, você viu a barba, a feição? Não, era um ser de luz, só podia ser Jesus. Então, até a própria pessoa confunde, porque ela não entende o que é um amparador, o que são esses seres que nos ajudam, da figura religiosa, ela não consegue separar. Mesmo que não tenha nenhum elemento, ela não falou, não foi chamada por nenhum nome, em alguns casos também aparecem figuras religiosas, também não estou dizendo que não aconteça, acontece sim, a gente vai falar isso futuramente no canal. Mas da mesma forma que aparece Jesus, aparecem outras figuras, aparece Maomé, aparece Krishna, aparece uma série de outras figuras religiosas, que mostram que, espera aí, mas se essa religião é verdade, por que existem figuras religiosas aparecendo, sabe, de formas diversas? Porque quase todas aparecem. Isso é um ponto para ser questionado também. Até que ponto aquela consciência se manifesta como a forma que a pessoa gosta para ter mais empatia e interação? Ou até que ponto é realmente aquela figura religiosa, sagrada, que veio presencialmente? Então há uma série de questões e mesmo de, sabe, de ilusões ou mesmo de enganos que a pessoa passa, mas que admitir seres evoluídos acima da figura religiosa não é admitido, cria problema e em geral causa bastante confusão quando se pensa nesses assuntos. Eu vou colocar um último item aqui entre essa questão de teoria e prática, mas assim, ficaram fora várias outras questões, até para não se alongar muito aqui, para dar uma geral, para dar uma noção do assunto, mas assim, a questão, por exemplo, dos fenômenos parapsíquicos ou fenômenos extrasensoriais, paranormais, mediúnicos, se sentir, o nome que você quiser dar. Então o parapsiquismo. Existem vários fenômenos que ocorrem na EQM e principalmente nas experiências fora do corpo autoinduzidas. Então a pessoa, por exemplo, tem a pré-cognição, ela acessa o futuro. Algumas linhas aceita, eu falo que é o profeta, a previsão e tal. Se acessa a vida passada, não, o passado não pode, mas o futuro, algumas aceitam. Mas existe a questão da pessoa se comunicar por telepatia. Então, a pessoa diz, não, mas na religião nossa não existe telepatia. Mas a pessoa fala, mas espera aí, mas fora do corpo, eu me falava por telepatia, eu comunicava assim. Ou mesmo ela tem a chamada visão remota ou clara evidência viajura. Então a pessoa enxerga um evento que está à distância dela. Então ela está em um local fora do corpo, mas ela consegue enxergar algo que estava longe. A maioria também diz, não, não existe clara evidência, não existe você enxergar algo que estava longe. Enfim, existem uma gama, uma série de fenômenos, né, de comunicação, de troca de informação, de grandes arquivos, de uma pessoa para outra, enfim, existem muitos fenômenos que acontecem nas experiências de quase-morte e que as religiões dizem que, olha, não existem, negligenciam, dizem que só pode ser alucinação. Então isso também é um ponto conflitivo, porque quanto mais você estuda os fenômenos parapsíquicos, o parapsiquismo, mais dá para perceber que eles acontecem aqui propriamente na vida humana, quanto em outras dimensões. Então uma pessoa que tem, por exemplo, a telepatia fora do corpo na EQM, se ela quiser treinar, se ela tiver um procedimento certo, ela consegue desenvolver a telepatia aqui na vida humana, mas a religião não admite que a telepatia existe, por exemplo, entende? Então esses assuntos também, se a pessoa reflite bem, ela vai ver que há uma série de incoerências e incongruências que simplesmente não bate com aquilo que é dito para ela que é a verdade absoluta. Inclusive é muito raro esse ser de luz ou esse amparador durante as experiências de quase-morte dizerem para alguém, olha, vá para tal religião, faça isso. Até acontece, mas são poucos casos. E quando acontece, também não é uma religião específica. Porque se todo amparador falasse assim para a pessoa, olha, vire taoísta, o taoísmo é o principal. Se todos os seres de luz falassem isso, a gente também poderia concluir, peraí, então o taoísmo é a resposta para as nossas perguntas, não é mesmo? Mas isso não acontece. E quando eles falam para alguém seguir uma religião, eles falam para várias ou praticamente para todas. Não existe uma única específica. Então, mais uma vez, isso reforça aqui, não existe uma verdade absoluta do qual todos os seres de luz falam, olha, vai para essa linha, vai para essa religião, isso que é realmente o certo. Entende? Eles indicam todas. Agora, por que os amparadores fazem isso? Porque existem as chamadas necessidades evolutivas e por isso que a ideia aqui não é combater religião, porque cada um tem a sua necessidade. Às vezes, para uma pessoa estar numa religião é importante para o histórico dela, para a vida dela e a sociedade hoje não é comportável, ela não comporta viver sem religião. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito ansiosa, que ela é muito afobada, muito reativa, um emocional muito descontrolado, muitas vezes ela renascer num seio budista, por exemplo, e passar aquela existência toda, fazendo meditação, se centrando mais em si mesmo, tentando ter mais paciência, se controlar, vai ser super positivo. Então, a necessidade evolutiva para ela foi importante ali. Outras pessoas, por exemplo, elas são meio que forçadas a fazer assistência, ajudar os outros, nem seja na base do medo, dizer, olha, se você não ajudar, é o fogo eterno. Então, a pessoa ajuda mesmo que na base ali do medo, da chantagem, sabe, ou de querer, sabe, ter algo eterno e uma vida pós-morte positiva, mas mesmo nesse processo de coação, de ser coagida, ela acaba mesmo, às vezes, ela pode acabar descobrindo naturalmente o gosto por ajudar os outros. Então, aquilo acaba sendo genuíno, se tornando uma assistencialidade genuína. Então, para as vezes, ela está naquela religião é importante para desenvolver algumas coisas. Cada religião, às vezes, tem o seu papel, tem a sua questão. E agora, qual que é o ponto central aqui? É quando a pessoa está na religião e ela está descontente. E esses pontos entre teoria e prática doem, dão conflito, incomodam. Se você se sente deslocado, com certeza vale a pena pensar e repensar nisso. E se você tem medo de mudar de religião, achando que você vai perder o paraíso, ou perder o seu grande prêmio após a morte, fique tranquilo. É como eu disse, não existe comprovação ou nenhuma religião salva apenas pela crença. Então, a mudança, em muitos casos, ela é muito bem-vinda. E alguns até se perguntam, peraí, mas se eu argar minha religião, eu vou para onde? Pois é. Se você olhar a rigor, nenhuma religião está dizendo de forma clara e coerente o que existe na vida após a morte, o que a gente consegue vislumbrar de lá e voltar com a informação. Então, aí a pessoa tem que decidir o que ela quer fazer. Quer viver numa linha que não é muito adequada para o que ela já percebeu? Ou se ela vai fazer uma checagem do que é menos errado, ela às vezes não encontra também? Então, para onde seguir? O que fazer? Virar apenas um espiritualista? Alguém que tem uma espiritualidade, mas sem religião definida? Muitos seguem essa linha. É possível? Existem também questões relacionadas à ciência. A própria linha, no caso do qual eu faço parte, é a própria conscienciologia, que é uma ciência que estuda a consciência e os fenômenos relativos à consciência. Então, eu vejo que é uma das também das linhas mais assertivas. Por quê? Porque ela coloca a experiência acima da teoria. Então, você sai do corpo por você mesmo, vê o que existe lá de lá e a própria fundamentação dela não é baseado simplesmente numa religião, mas é baseado na experiência, no que se percebe nessas experiências, especialmente fora do corpo, como as próprias EQMs trazem. Então, existem linhas como conscienciologia. Agora, muitas pessoas decidem nem ter coisa nenhuma, simplesmente ter como porto seguro as tuas experiências. Isso também já é muito válido. Agora, todo esse vídeo aqui são para trazer elementos para quê? Para que você tome as melhores decisões por si mesmo. Reflita, analise, use o seu discernimento para escolher. Porque se você está insatisfeito, se as tuas experiências, sabe, mostram que a tua religiosidade, ou a tua religião, melhor dizendo, não está condizente, não se sinta mal de pensar em mudar. Porque só ao sentimento de mudança, muitas pessoas se sentem indignas, como se elas fossem, como se elas não tivessem valor, como se a mudança fosse algo que fizesse dela uma pessoa ingrata, sabe, uma pessoa que não, como se ela não fosse agradecida por tudo que já fizeram por ela até aquele momento. Mas saiba que na maioria dos casos, os seres de luz apoiam as mudanças, as reflexões e as tomadas, viradas de decisão, as mudanças de destino. Então, se você quiser mudar, sabe, sinta-se acolhido e apoiado pelas outras dimensões. Você não vai perder, você não vai ser, sabe, jogado na lata do lixo, você não vai sofrer após a morte porque você mudou de pensamento ou mudou de linha do conhecimento ou, enfim, teve o seu posicionamento baseado na experiência. Ninguém vai te acusar, ninguém vai te tratar como se você, sabe, fosse, não merecesse algo de positivo. São as atitudes que salvam, não a linha do conhecimento, não é a sua crença, não é para quem você reza que realmente vai fazer a diferença. Eu sei que é forte isso, mas essas experiências trazem esse tipo de conclusão. E, principalmente, não cai na armadilha mental de pensar coisas do tipo poxa, mas se eu mudar todo o tempo que eu passei naquela linha eu vou ter que começar do zero, quer dizer, tudo não valeu nada, foi tudo em vão. Não, não pense isso. É como eu disse, as linhas, as religiões são necessidades evolutivas. O que você passou, seja grato, agradeça, aproveite aquilo que te trouxe de bom e coloque e coloque isso como sendo uma bagagem para uma nova etapa, para um novo recomeço que está por vir. Também não caia naquele mecanismo de quando, por exemplo, os pais são muito influentes no processo religioso, se for o teu caso, de achar que mudar é também ser, é como se você estivesse rejeitando os teus pais, rejeitando a tua educação, rejeitando a tua família. Isso também não condiz. Seja também muito grato pelo que fizeram por você, que foi na melhor das intenções, deram o melhor que eles puderam dentro do contexto de cada um, mas é a tua liberdade, o teu livre-arbítrio para poder mudar se você achar conveniente. Se você achar que não precisa mudar e está tudo bem na tua religião, está tudo ótimo. O objetivo que volto a dizer não é encucar nada, não é dizer o que você deve ou não deve fazer. Fique onde você esteja bem. Está bem na tua religião? Ótimo. Está tudo certo. Está incomodado? Está sentindo que precisa de uma mudança? Então reflita. Analise. Veja se realmente não vale a pena e para onde você vai. Aí cabe a tua decisão, a tua escolha, porque na evolução a responsabilidade é tua e cabe a você, as suas decisões pessoais para dizer até onde e de que jeito você vai seguir na sua caminhada. Bem, eu fico por aqui. Se esse conteúdo agregou algo para você, curta e compartilhe. faça essa informação rodar para o maior número de pessoas possíveis. Eu desejo a todos um forte abraço, as melhores energias e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau.